Vamos então a mais uma questão típica da banca Legale, nesse caso uma questão de ortografia. Essa questão de ortografia leva em consideração o uso dos porquês e também o uso do onde ou aonde. Bom, é normal que a Legale cobre essa questão por meio de lacunas. Às vezes eles deixam lacunas no texto para serem preenchidas com porquê junto, separado, com acento, sem acento, com a palavra, com acento, palavra sem acento, onde, aonde, com a palavra escrita corretamente ou incorretamente. Essas questões ortográficas geralmente são cobradas pela Legale em lacunas no texto. Nesse caso aqui eu tenho algumas lacunas, quatro lacunas, mas que não estavam no texto. Eles fizeram frases à parte e para cobrar esse conteúdo. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas das sentenças a seguir. Eis o motivo por que cheguei atrasado. Vejam, nesse caso, gente, eu tenho um porquê separado. Por que é separado? Porque ele pode ser substituído por qual razão? Gente, lembrem-se, quem assiste as minhas aulas no meu curso ou no YouTube sabe que essa coisa de porquê com pergunta-resposta é uma coisa completamente furada. Isso aí é o tipo de coisa que inventaram lá numa certa época, acharam que dava para todos os casos, criaram o tal do macete, muita gente entrou e muita gente acredita nisso até hoje, mas nunca houve na língua portuguesa, em inglês sim, mas não em português, isso de pergunta-resposta para os porquês. Na verdade, tem a ver com substituição de palavras. O porquê será separado, escrito separadamente, se for substituível por por qual razão ou por qual, pelo qual, pela qual. São essas duas situações em que o porquê é separado e é o caso da número 1. Eis o motivo pelo qual cheguei atrasado. Então, é o porquê separado. E é sem acento porque não está substantivado, não tem um artigo, um pronome, um numeral na frente e não está em fim de oração, não tem pontuação logo depois. Então, separado, sem acento. Aí a gente já sabe que não pode ser a letra A, não pode ser a letra C e não pode ser a letra E. Ficamos com B ou... Aliás, só B, né? Porque a D é junto. Já temos a resposta. A legália, às vezes, não sabe sequer fazer uma questão um pouco mais complexa para a pessoa decidir. Se a pessoa soubesse a número 1, já sabia a resposta correta. Mas vamos continuar até o fim para vocês verem como são as outras. Dois, você deseja chegar onde ou aonde? É aonde, gente. Por quê? O pronome onde, para ser usado com a preposição A, depende de uma outra palavra que exija essa preposição A. A gente chama isso de regência. Pode ser um verbo, pode ser um substantivo, pode ser um adjetivo, pode ser um advérbio que exija a preposição A. Nesse caso, nós temos um verbo, o verbo chegar. Quem chega, chega a algum lugar, apesar de, na linguagem coloquial, muita gente dizer chego em. Cheguei em casa, cheguei no trabalho, mas o culto é dizer cheguei ao trabalho, cheguei à casa. E, nesse caso, como é chegar a, é chegar aonde. Ah, eu ouvi uma vez o negócio de movimento, quando tem movimento é aonde. Isso é bobagem, gente. É uma asneira que criaram, está escrito em um monte de lugares por aí, mas não é isso que diz a gramática da língua portuguesa. Na gramática da língua portuguesa diz, usa-se aonde quando houver uma outra palavra que exija a preposição A. Indique ela movimento ou não. Usa-se onde nos demais casos. Seja com movimento, sem movimento, sem não faz diferença. É a questão da regência. Nesse caso, então, é aonde. Número três. Não viajei porque não consegui passagem. Vejam, nesse caso, não dá para substituir por qual, nem pelo qual, nem pela qual, nem por qual razão. Então, é junto. E vejam, aí eu vou dar um macetezinho para vocês, que em 99% dos casos, o porquê junto, sem acento, pode ser substituído por já que, porque ele é uma conjunção causal ou explicativa. Então, é junto e sem acento, porque não está substantivado, não tem pontuação logo depois. E na número quatro, eu sei muito bem onde te encontrar. Por que onde? Porque não existe outra palavra em volta do pronome onde que exija a preposição A. O verbo encontrar é um verbo transitivo direto, não usa a preposição A. Então, aqui é só onde mesmo. E a resposta correta ficou a letra B. Espero que com isso, com essas dicas aí, vocês tenham entendido um pouco mais o uso dos porquês, tenham entendido como isso cai na banca Legale. Se quiserem aprender mais, eu tenho cursos completos de português direcionados a Legale, tenho curso de resolução de questões, tenho fongo de provas. Me chamam no WhatsApp, nós conversamos, eu vou lhe dar, lhe passar algumas orientações. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.